Uma porção desse vídeo é oferecida pelo Projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. Os buracos negros são um dos mais incompreensíveis aspectos do espaço. Para começar, eles não são realmente objetos. São o resultado da extrema deformação do espaço-tempo. E por causa dessa distorção, algumas coisas realmente estranhas começam a acontecer ao redor deles. Algo que mudará sua perspectiva de como o universo opera ao seu redor. Algumas delas são tão estranhas que talvez faça você duvidar. Não fosse pela matemática sólida que respalda sua existência e propriedades. E a crescente evidência de que a matemática está correta por meio de observações em nosso próprio universo. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Aço em Brasil. E nessa nova série de vídeos, vamos explorar o inexplorável. Venha conosco nessa jornada de descoberta enquanto tentamos entender a estranha ciência de como um buraco negro se forma. O que acontece ao seu redor. E no próximo episódio, vamos explorar o que realmente pode permitir uma fuga de uma das prisões mais inescapáveis existentes. Buracos negros existem em uma variedade de tamanhos. O menor buraco negro observado tem cerca de 3.8 massas solares. Do outro lado da escala, encontramos buracos negros que existem desde quase o início do universo. Buracos negros de bilhões de massas solares. Esses gigantes não são apenas massivos, mas também enormes. Caberiam facilmente em todo o sistema solar dentro do diâmetro de seu horizonte de eventos. Os buracos negros que estão sendo criados hoje são o estágio final nos ciclos de vida de estrelas particularmente massivas. Quando tal estrela nasce, ela está essencialmente se equilibrando sob o peso de duas forças. A primeira é a gravidade, empurrando sua massa em direção ao centro. Nas profundezas da estrela, os átomos de hidrogênio são esmagados contra outros átomos de hidrogênio com tanta força que se combinam para formar um elemento mais denso, o hélio. Essa nova estrutura atômica realmente precisa de menos energia do que quando eram dois átomos de hidrogênio individuais e separados. Então, a energia que sobra é liberada. Essa energia liberada é a segunda força. Ela irradia do centro da estrela como calor e luz, neutralizando a força da gravidade. Nesse estado, a estrela permanecerá relativamente estável até o momento em que a reação começar a parar, à medida que fica sem seu combustível de hidrogênio. Se a estrela for massiva o suficiente, assim que o hidrogênio começar a se esgotar, a estrela combinará o hélio recém-formado em materiais ainda mais densos, como carbono, níon e, eventualmente, oxigênio e silício. Mas, então, ela começa a fundir o ferro. O problema com o ferro é que ele não economiza energia em sua nova forma. Então, não tem energia sobrando para liberar. Ele apenas fica no centro da estrela, crescendo. Sem energia empurrando de volta contra a gravidade, a balança se inclina. A energia desse colapso é surpreendente, mas a força depende da massa original da estrela. A massa da estrela se comprime para encontrar o núcleo com tanta força que o rebote desse golpe é o que chamamos de supernova. Matéria e energia são lançadas pelo universo a partir de uma das maiores explosões possíveis, que produz elementos ainda mais pesados, do ferro até o urânio. E o que resta da estrela? Bem, isso depende. Se a massa da estrela, e, portanto, a força do golpe, for muito baixa, o que resta é uma estrela de nêutrons, uma pequena bola de matéria com no máximo 25 quilômetros de diâmetro, mas com uma massa tão densamente compactada que equivale a um milhão de terras. Mas se a massa e, portanto, a força forem grandes o suficiente, a física como a conhecemos se desfaz, e ficamos com um buraco negro. Quando você vê uma imagem de um buraco negro, a esfera negra que você está olhando não é realmente o próprio buraco negro. Os cientistas teorizam que a verdadeira forma de um buraco negro é provavelmente ainda menor e mais densa do que uma estrela de nêutrons. Na verdade, é provável que seja infinitamente pequeno e infinitamente denso. Uma singularidade, emitindo forças que distorcem o tempo e o próprio espaço. No entanto, não sabemos. E a verdade pela qual não sabemos é por causa de algo chamado horizonte de eventos. Todos os objetos com massa exercem gravidade. Sabemos disso desde os dias de Newton. No entanto, quando Einstein surgiu em 1915 com sua teoria da relatividade geral, um contemporâneo seu chamado Carl Schwarzschild concluiu a partir dela que poderiam existir objetos tão massivos, capazes de criar gravidade suficiente para que a própria luz não pudesse escapar. E mesmo se fótons de luz sem massa não pudessem sair, nada poderia. Quando você olha para uma foto de um buraco negro, você não está vendo o próprio buraco negro. Você está vendo o horizonte de eventos ao seu redor, a linha de demarcação onde a gravidade se tornou tão poderosa que a luz não pode mais sair. Não há nada além de escuridão. Agora, seu efeito no espaço é uma coisa. Mas os buracos negros também afetam outro aspecto do universo. O próprio tempo. De acordo com Einstein, espaço e tempo estão inseparavelmente conectados e a massa distorce o espaço-tempo. Com o infinito ponto de massa da singularidade, o espaço-tempo é esticado de tal modo que o horizonte de eventos também marca o ponto onde o tempo para. Dentro do horizonte de eventos, espaço e tempo basicamente deixam de existir um lugar onde não há onde ou quando. Isso produz um fenômeno interessante para um observador externo, observando a matéria cair em um buraco negro. Do ponto de vista desse observador, à medida que a matéria se aproxima do buraco negro, ela desacelera até pouco antes do horizonte de eventos, para então parar completamente. Você nunca verá a matéria cruzando o horizonte de eventos. Em vez disso, a matéria gradualmente escurecerá até que você não possa mais vê-la. Quando teorizado pela primeira vez, astrônomos e físicos não tinham certeza se os buracos negros existiam de fato. Foi apenas 40 anos depois que a primeira evidência de um buraco negro foi registrada. Em 1964, usando os satélites de raios-x recém-desenvolvidos, os cientistas notaram um objeto na constelação do cisne que parecia estar emitindo uma grande quantidade de raios-x. Curiosamente, porém, os cientistas não conseguiram ver o objeto em si. Surpreendeu-os porque se fosse uma estrela, deveria emitir luz visível, bem como radiação de raios-x. Os cientistas chamaram esse objeto de signos-x-1. Em 1970, à medida que os telescópios avançavam, eles notaram que o que quer que fosse signos-x-1, ele havia formado uma órbita binária com uma estrela em seu sistema, e isso ajudou os cientistas a calcular a sua massa. Eles descobriram que esse objeto invisível era 15 vezes mais massivo que o Sol. Como a estrela de nêutrons mais densa tinha um limite superior de 3 vezes a massa do Sol, os cientistas perceberam que este era provavelmente o primeiro buraco negro descoberto. Desde então, descobrimos muitos buracos negros. Os supermassivos parecem existir no centro das galáxias, e até conseguimos tirar fotos de algumas manchas escuras contra um anel rodopiante de matéria que a cerca e cai dentro delas, o disco de acreção de um buraco negro. É assim que os buracos negros ainda podem ser detectados através de raios-x. Embora os buracos negros não possam emitir radiação eletromagnética visível, os raios-x que vêm deles na verdade se originam de seus discos de acreção, onde a matéria em queda é aquecida a milhões de graus Celsius por meio de um imenso atrito. Buracos negros sem matéria em queda são basicamente invisíveis, sem disco de acreção brilhante para detectar. Explorar buracos negros ainda é um campo em desenvolvimento na física, e ainda há muito a aprender. Pelo que aprendemos até agora, você pode se perguntar se um buraco negro poderia deixar de ser um buraco negro, ou que cresceria para sempre até que não houvesse mais matéria ou radiação no universo. E parece que sim. No entanto, em 1974, em seu artigo intitulado Explosões de Buracos Negros, O físico Stephen Hawking postulou que realmente havia uma maneira pela qual a energia, e portanto a massa, poderia deixar um buraco negro. Mas para entender o porquê, temos que entrar em uma teoria extremamente estranha. Precisamos examinar alguns princípios da mecânica quântica. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que é o nada? Imagine por um segundo um pedaço de espaço sem nada dentro dele. Sem átomos, nem poeira espacial, nem mesmo radiação passando por ele. Tanto quanto podemos imaginar um espaço em que nada existe dentro dele. Mas mesmo onde parece haver o nada, algo fundamental existe aqui. E podemos dizer que esse é o caso quando um feixe de luz passa por ele. Se você estiver familiarizado com as propriedades da luz, saberá que a luz é na verdade ondas de carga elétrica e magnética que se propagam constantemente em linha reta. No entanto, vamos dar uma olhada na palavra onda. Uma onda no mar é a propagação de energia que se move através da água. Se você olhar para uma partícula individual de água, ela não está realmente indo a lugar algum, exceto em um círculo. E ainda assim, porque ela passa energia para os átomos próximos a ela, a energia viaja em direção à costa em um movimento constante que vai até a praia. Da mesma forma, uma onda sonora se move passando energia entre partículas do ar, com cada partícula se movendo apenas um pouquinho, tornando-se energizada e passando essa energia para a próxima partícula na linha. Mas em nosso hipotético vácuo do espaço, onde não há nada nele, onde nosso fóton de luz está viajando em ondas, você já parou para se perguntar o que exatamente permite o movimento dessas ondas? Isso sugere algo fundamental que existe mesmo no nada. Um tecido que compõe toda a própria realidade. Os físicos quânticos chamam esse algo de campo quântico. Os campos quânticos são difíceis de entender, mas são muito importantes quando se trata de entender o destino final de um buraco negro. E isso é algo que espero que você se junte a mim no próximo episódio, onde explorarei isso em profundidade e de uma maneira que não exija uma especialização em astrofísica. Então é isso. O que são os buracos negros? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber como fomos capazes de registrar a primeira foto de um buraco negro, clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo para um vídeo muito especial. Já imaginou como é ter acesso a imagens geradas através de um observatório astronômico? Como é processar essas imagens? E já pensou em quão incríveis e fascinantes registros podemos ter? Então conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos por um observatório astronômico e uma iniciativa para cientistas, para divulgadores científicos e principalmente para todos, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E também conheça o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Quer ajudar o Aço Brasil a se manter? Conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo um grupo no Telegram e lives exclusivas. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês vem ajudando o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.